Bom dia, muito obrigada, muito obrigada, nós vamos iniciar a participação nesta manhã apresentando inicialmente uma música chamada um cânone, Dona Novis Patti, é de Mozart e Mozart viveu no século XVIII e a letra fala o seguinte, venha a paz, venha a harmonia, muito obrigada Dona Novis Patti, Dona Novis Patti Dona Novis Patti, Dona Novis Patti Dona Novis Patti, Dona Novis Patti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nos céus rei, Pai, a glória de Deus. O Deus, meu Pai, a glória de Deus. A glória de Deus. O Deus, meu Pai, a glória de Deus. O Deus, meu Pai, a glória de Deus. O Deus, meu Pai, a glória de Deus. Amém. 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 Essa música, não sei se vocês, a melodia é familiar, mas ela é em hebraico, ela também foi divulgada, foi cantada no final do filme Anissa de Chile. Não fazendo propaganda no filme, mas só para fazer uma referência, mas também ela foi uma música que foi considerada um sentido, na verdade, de todo aquele povo, aquele que viveu aquela situação toda, daquele momento da história. Então, para encerrar, nessa primeira parte, nós vamos cantar uma música diferente em português, depois a gente repete um pouco, mas a gente vai ficar fechadinho, tá bom? Os meninos vão fazer um solo. A gente vai se jogar com a ligação, tá bom? A gente vai se jogar com a ligação, tá bom? Você quer fazer um solo. A força desse amor nos divadir Foi lá dentro a paz, toda a beleza que senti E para sempre o ensino a Pai dizer Sempre senti a amor, você Meu amor, vou me dizer Quero você com alegria de um pássaro Em busca de outro verão Pai, eu vou cercando Meu coração Só quer bater por ti Eu coloco em tuas mães A força desse amor A vida do Cristo É Nosso Senhor A vida do Cristo A vida do Cristo É 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 de Santo Amaro é que às vezes eu troco o nome para o santo, eu falo assim, é um santo antor mas não mas é um santo amaro é uma musicalização da Sinfonia da Cantata número 156 de João Sebastião mas quem fez essa musicalização e a letra foi Caetano, é isso? Caetano, eu vi o gosto, não é? e quem mais? tem que participar, não é? muito obrigada a todos, bom dia, muito obrigada muito obrigada